Esta semana eu estive, foi apresentado e votado na Assembleia de Freguesia de Cascais Estoril o relatório de prestação de contas, esta semana não, há 15 dias, há 15 dias para cá e eu estive lá, estive também a analisar o relatório, depois fui verificar os dados que existem no portal base da contratação pública, que são todos os contratos que são feitos por entidades públicas contratos acima de 5 mil euros e fiz uma confrontação entre aquilo que consta no relatório de contas e o portal base. E o que eu encontrei, pesquisei por entidade adjudicante, pelo número de contribuinte e a data de contrato desde 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. E o que consta, eu já distribuí documentos com aquilo que consta no relatório de contas da União de Freguesias, aquilo que consta no portal base e depois um quadro com o diferencial. Atrás depois podem ver uma cópia da folha do relatório de contas que existe e depois a listagem com todos os contratos que existem no portal base. E as conclusões que eu cheguei é que havia aqui efetivamente uma grande incongruência no tipo de procedimento, por exemplo, a União de Freguesias não diz que fez qualquer consulta prévia, e no entanto o portal base estão lá 28 contratos de consulta prévia. Por outro lado, diz que fez 55 concursos limitados por prévia qualificação e no portal base não está nenhum. Além disso, existe aqui uma discrepância de 200 mil euros entre aquilo que deveria constar e aquilo que consta e eu relembro-me também que as entidades públicas têm apenas um mês para colocar os contratos, para publicitar os contratos no portal base, e portanto estando nós em abril já haveria mais do que tempo para esse trabalho ter sido feito. Eu acho que aqui, portanto, não há assim nada de grave, nada de muito grave, é apenas um alerta que eu queria fazer para ver o que é que se passa com estas contas, uma vez que nós, a Câmara Municipal de Cascais, atribuímos bastantes ajudas e apoios à Freguesia. No ano passado, em 2023, por exemplo, foram aqui aprovados 2.858.000 euros. Eu, basicamente, de uma forma muito rápida, na sequência da intervenção do Sr. Vereador João Rodrigo de Santos, dizer, eu não vou pronunciar sobre as contas, com toda a sinceridade das contas da União de Freguesia e Cascais de Turil, com toda a sinceridade, no caso analisei, deste ano em concreto, e, portanto, não vou aqui contrapor, seja o que for. Vou apenas dizer que é pena que tivemos ontem a Assembleia Municipal e na Assembleia Municipal estão representados por inderência de funções os Srs. Presidentes das Uniões de Freguesia e que o Chega ontem na Assembleia Municipal não tivesse levantado de forma pertinente esta questão, pois teria permitido que o Sr. Presidente da União de Freguesia, Cascais de Turil, tivesse prestado, obviamente, os esclarecimentos que pudessem também elucidar o Chega quanto a estas questões. Neste Fórum é legítima, obviamente, a intervenção do Sr. Vereador, mas não estando, obviamente, representado o Sr. Presidente da União de Freguesias, não poderá ver as suas questões esclarecidas, deixando no ar, digamos, alguma suspeição que ontem poderia ter sido totalmente esclarecida. É isto. Muito obrigado. Sr. Vereador João Luís dos Santos Nenhuma suspensão, Sr. Vereador Frederico Pinho de Almeida Efetivamente, ontem não foi levantada essa questão e, efetivamente, também eu estive presente na Assembleia Municipal de Cascais e não foi levantada porque, há 15 dias atrás, eu estive também presente na Assembleia de Freguesia de Cascais e de Turil e, nesse dia, que é o Fórum Legítimo, nesse dia, o representante do Chega, o deputado Carlos Martins, questionou, precisamente, sobre esta questão, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia e a resposta foi equívoca e, basicamente, não foi nenhuma. Muito obrigado. Não tendo mais os pedidos de intervenção, não tendo mais os pedidos de intervenção.